Filé de peixe crocante, low carb e cetogênico, sem glúten, é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do site do canal do Sr. Tanquinho e quero te ensinar a fazer essa receita de filé de peixe empanado que não leva nenhum tipo de farinha de trigo, farinha com glúten, farinha alta em carboidratos e fica tão gostoso que, bom, já comi metade de um dos filés antes mesmo da gravação para acompanhar o meu jantar e te garanto que ficou uma delícia. Então, se você quer saber como fazer esse filé de peixe empanado que fica crocante, pode ir na dieta low carb e cetogênica, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dando dicas adicionais ao longo da receita. Além disso, se você se interessa por low carb e cetogênica, jejum, receitas, bem-estar, saúde, fitness, então segue a gente aqui no YouTube, a gente posta vídeos novos todas as semanas. É só tocar no botão no sininho aqui embaixo, no botão de se inscrever e depois confirmar a sua inscrição. E se você estava querendo uma receita de filé de peixe empanado crocante, deixe seu like, se você gostar de outras receitas, deixe seu like também, vamos para ela, vamos ver como é que se faz, você vai ver que é muito fácil. Em primeiro lugar, a gente vai precisar de alguns ingredientes secos que vão formar a casquinha do nosso filé de peixe e aqui nessa foto você vai ver quais são eles. A gente vai precisar de uma colher de sopa de queijo ralado, uma colher de sopa de cúrcuma ou curry, tá? Dependendo se você gostar do curry ou não, por isso eu deixei opcional. Um pouquinho de páprica picante, também pode ser um pouco menos de uma colher de sopa, tá? Uma colher de chá, pode ser, por exemplo. E também vamos precisar de uma colher de chá de sal. Além disso, a gente vai precisar de cerca de duas a três colheres de sopa de coco ralado, de preferência o coco ralado fino, não é o desengordurado e também não é o adoçado, obviamente. E também vamos precisar de duas a três colheres de sopa de farinha de coco, deixando claro que a gente vai precisar misturar todos os ingredientes antes de empanar os peixes neles, tá bom? Essa é uma receita que fica levemente agridoce, porque o coco ralado e a farinha de coco tendem a puxar um pouquinho o sabor pro doce, mas são compensados pelo sal e pelo queijo ralado. Se você quiser substituir a farinha de coco, você pode usar a farinha de linhaça, por exemplo, ou farinha de amêndoas. Mas tenha em mente que o resultado final vai ser diferente do resultado que eu obtive aqui em termos de sabor. O coco ralado você pode achar estranho num primeiro momento, mas ele vai ajudar a dar textura, vai ajudar a dar crocância e eu te garanto que fica muito gostoso nessa combinação dessa receita aqui. Então dê uma chance, faça, experimente, você não vai se arrepender. Continuando, a gente vai precisar numa frigideira preencher o fundo dela com uma quantidade generosa de azeite e ou manteiga, tá? Você pode usar um mix das duas coisas, eu acho que fica bem saboroso usando manteiga e azeite. Só com azeite fica muito saboroso, só com manteiga também fica muito saboroso. São duas gorduras ótimas pra fritar, tá bom? Quem acha que azeite não pode aquecer, não pode cozinhar, não sabe de nada, a gente tem um texto completo aqui na descrição com vários estudos científicos mostrando por que você pode sim cozinhar com azeite que não vai ter nenhum problema pra sua saúde. E convenhamos, é muito superior do que utilizar óleos vegetais como óleo de canola, óleo de girassol, óleo de algodão, óleo de soja, por aí vai que são verdadeiros venenos pra nossa saúde. Prosseguindo, a gente vai aquecer um pouco a nossa frigideira já com azeite e vamos colocar os filés de peixe lá, tá bom? Eu tenho dois filés de peixe, no caso, como você pode ver na foto. Recomendo que seja um filé de peixe sem a pele em nenhum dos lados, porque tendo a pele fica mais difícil de grudar a nossa farinha que a gente vai usar pra empanar, né? A mistura de todos esses ingredientes. Bom, então a gente vai pôr os filés de peixe já empanados na frigideira já aquecida, deixar cerca de 2 a 3 minutinhos de cada lado, tá? Essa farinha pode queimar se você deixar muito tempo, então presta atenção pra não deixar queimar. Depois de deixar aí ela ficar douradinha dos dois lados, a gente vai tirar e vamos poder apreciar. Uma observação é que você pode utilizar o filé de peixe que você mais gostar. No caso, eu utilizei anchova porque estava em promoção no mercado e eu acho um peixe bem gostoso. Mas você poderia utilizar tilápia, são peter, poderia utilizar pescada, todos esses vão funcionar bem. O filé não pode ser muito grosso, obviamente, porque senão ele vai ficar cru no meio, já que a gente não pode deixar ele por muito tempo na frigideira. E aí a gente vai ter o resultado final, que é esse aí. Se você gosta de receitas, vai adorar conhecer o nosso livro de receitas, 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Todas as receitas aqui foram testadas e aprovadas por nós e diversos leitores, alunos e alunas. Todas elas próprias pra dieta low carb e cetogênica. Além disso, elas vêm com foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos. E além disso, tem receitas pra todas as horas, café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, tem doces, bolos, pães, tem receitas de drinks, molhos, acompanhamentos, saladas, enfim, tem receitas pra todos os tipos de ocasiões aqui. Tanto pra você ter uma dieta com mais prazer, mais variedade, maior aderência, quanto também pra agradar sua família, seus amigos, as visitas que vão na sua casa e até mesmo em ocasiões especiais, como festas e reuniões familiares. Então, tá com frete grátis aqui na descrição, se você quiser o livro físico, tem frete grátis. Comprando o livro físico, ganha a versão digital. Se você não quiser o livro físico, não morar no Brasil, não gostar de livro físico, Então, você tem a opção de comprar apenas a versão digital. Tudo isso aqui no link da descrição. Tendo dito tudo isso, vamos voltar à nossa receita de filé de peixe empanado. Tendo dito tudo isso, vamos experimentar, apesar que eu já experimentei, você que ainda não. Olha, faz até creque. Recomendo que coma na hora, bem quentinho, bem crocante, fica uma delícia. Aqui na descrição, vou deixar a quantidade de carboidratos que ficou com cada filé desse aqui. Afinal, as farinhas têm um pouquinho de carboidratos, mas é coisa bem irrelevante, tá bom? Vou deixar na descrição de toda forma. Também na descrição, o link para o livro físico e também o link para o texto do azeite com diversas referências científicas. Aqui do lado vai ter um outro vídeo que você vai gostar muito de assistir. E ali no canto da tela, uma foto minha e do Gui para você se inscrever, se ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal. A gente solta vídeos novos todas as semanas, a gente se vê num próximo deles. Um forte abraço. Um forte abraço.